Rádio Botafogo 5 minutos para as 11 horas É uma fila dessa No torcedor botafolense É um desrespeito Ao torcedor Uma preparação adequada Para receber os torcedores do Botafogo com dignidade Faz-se uma promoção De 10 reais, 5 reais E aí a gente esbarra Com esse tipo de coisa aqui Eu vou entrar aqui agora na rua da Leste A pé E vocês vão ver Isso aqui está desde lá da Sul Para entrar no estádio E o jogo começa daqui a Exatos 5 minutos Olha aí Torcida não falta Falta competência Falta competência Dos dirigentes Em tratar O torcedor Com dignidade Vocês fazem uma convocação A galera vem E é essa bagunça Essa bagunça aqui Lá de fora do estádio Todo mundo Times em campo Milhares de pessoas Lá de fora Bom Consegui me entrar aqui agora no estádio Vamos ver como é que vão ser as coisas O torcedor do Botafogo Sofrendo lá fora Consegui passar com a carteirinha do sócio torcedor Até com certa facilidade Mas tem muita gente lá fora E a galera chegando Olha aí Vamos ganhar fogo Vamos ganhar fogo Vamos ganhar fogo Vamos ganhar fogo Se for eles Aqui ó Para E é aqui que fica a galera da Rádio Botafogo Vamos fazer com a gente Dar um abraço Bater um papo Tomar cerveja É aqui que a gente fica Talvez eles sejam Olha aí Olha a galera aí Olha a galera aí Olha a galera aí Olha a galera aí Caralho Caralho O guiado não fala que vai ter não Olha a palma aí É tudo lá Você tá metendo lá O guiado não fala que vai ter não O guiado não fala que vai ter não Olha a palma aí O que eu falo aí? É que é o seguinte, agora é o Botafogo Beleza? É você, irmão Incaremos coisas ver E a gente tem o Veterans E a gente não me deu Pois é, isso me fez O que eu falo aí? 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 Música Olá galera, mais uma RB diária, a gente veio puxar aqui a vitória com o Newton Santos, pela primeira vez ganhamos 11 horas da manhã, galera feliz, 1 a 0, godo lindoso, jogo difícil, mas o que importa nesse momento são os 3 pontos, fomos a 29 pontos, subimos um pouquinho na tabela, tiramos um pouco da pressão, com a importância que a galera veio, 25 mil pessoas, a galera fez a festa e ganhamos 11 horas da manhã. Estamos juntos, embolando pelo fogão, lembrando que logo mais amanhã, no caso, segunda-feira, seremos o Botafogo no ar, a minha presença, do André Botafogo e do Falcão, vamos falar um pouquinho sobre isso tudo, a semana do Botafogo e a próxima semana também, que temos um jogo importante na quinta-feira contra o Bahia, pela Sul-Americana. Valeu? Mais uma vez missão cumprida. Fui!